Música E eu me pergunto, quando percebemos que a vida é tão curta ao ver a morte dos que nos rodeiam caindo um a um como árvores cortadas por um lenhador chamado tempo usando uma serra feita de fatalidade, acaso ou velhice ao perceber que os anos são frutas que amadurecem, apodrecem e caem mas as sementes podem acabar se espalhando no solo independente de ter sido colhido ou deixado até cair do pé quem sabe se vão brotar ou não a nossa árvore já estará no chão quando começar a verdejar aquele que ainda está por nascer então apenas dê bons frutos pois um dia a serra do tempo vai terminar o serviço fatalidade, acaso ou velhice Música Música